Fala galera, pequena atualização aqui, Cabo e Crypto compartilhou aqui, dois protocolos de blockchain, Ripple e Stellar, estão ganhando popularidade como moeda de escolha dos grandes negócios internacionais, o dólar digital fornecerá a lacuna para facilitar o comércio internacional, um documento criado pela Harvard galera, a gente sabe né, que Harvard é uma das grandes universidades do mundo né, colocou esse roadmap aqui ó, 2021 teve em agosto, teve uma conversa pelos bancos federais né, Federal Reserve dos Estados Unidos, criação do CBDC, isso em 2021 né, essa interrogação aqui 2022, 2023 será um ano muito animador nesse espaço galera, 2024 aplicação do inteligência artificial, machine learning né, integração do machine learning, blockchain, essas tecnologias aqui ó, porque dólar digital do blockchain, base protocol, Ripple e Stellar, estão ganhando popularidade né, como eu falei no início, tem mais aqui ó, criado pela Harvard né, os processos de automatizar né, esse sistema, machine learning control foreign exchange interface, interface base dos forex, mercado forex, usando machine learning né, não é interessante galera, tecnologias estão sendo aplicado nesse indústria financeira galera, e os demais aqui, galera espero que vos gostaram esse pequeno atualização né, queria desejar vocês bom ano né, próspero 2023 para todos nós e vamos agradecer 2022 né, tivemos problemas né, superamos né, tivemos baixos, tivemos altos, mas bola pra frente né, e vamos torcer que 2023 será muito melhor né, para todos nós meus, Deus abençoe todos, feliz ano novo.